O pior parece ter passado no sul do arquipélago filipino. Um balanço avançado pelas autoridades na segunda-feira fala em pelo menos 240 mortos. Milhares de pessoas passaram o Natal em refúgios de emergência por causa da tempestade Tembin. Foi nas províncias de Lanau do Norte e de Lanau do Sul, na ilha de Mindanao, que a tempestade mais se fez sentir. Foram registadas rajadas fortes, chuvas intensas e deslizamentos de terra. Tembin, já considerado como um tufão, deverá agora atingir o sul do Vietnã, deslocando-se pelo mar da China. O governo fala num milhão de deslocados. Em cidades como Ho Chi Minh, as escolas deverão permanecer fechadas. Os pescadores foram aconselhados a ficar em terra. Tembin deverá chegar ao Vietnã no final da tarde de segunda-feira. As autoridades de 15 províncias vietnamitas estão em estado de alerta. É a 16ª tempestade a atingir o Vietnã este ano.